Para este mês de novembro, está previsto em Santo Antão, quatro escaladas de navios de cruzeiros, conforme informou a Enapor. O porto do município de Porto Novo vai ser em novembro um dos portos do arquipélago mais visitados. Os operadores turísticos em Santo Antão têm estado a enaltecer. O fato de esta ilha já integrar o circuito de turismo de cruzeiros em Capo Verde, tendo sido, em 2023, uma das ilhas mais visitadas, com mais de duas dezenas de escalas. Neste mês de outubro, mês que marca o arranque da temporada de cruzeiros, Santo Antão, mais precisamente, o porto do Porto Novo recebeu uma escala, estando confirmado para novembro, quatro escalas de visita de centenas de turistas. Os operadores têm estado a incentivar o governo a avançar com as obras da ampliação do porto do Porto Novo para poder receber navios de grande porta. A visita dos navios de cruzeiros a Santo Antão coincide com a época alta do turismo nesta ilha, marcada pela visita diariamente de grupos de turistas provenientes das diferentes nacionalidades para a prática de caminhadas entre ilhas.